A Petrobras anunciou, na noite desta quarta-feira, reajuste nos preços da gasolina e do óleo diesel. Os novos valores passaram a valer desde quinta-feira, nas vendas de refinarias para as distribuidoras. O litro da gasolina foi reajustado em 3,5% e do diesel em 4,2% para o consumidor final, porém, esses valores ainda serão acrescidos em cargos tributários e trabalhistas, às margens de lucro dos postos de combustíveis. Esse reajusto vem direto da Petrobras. Não somos agentes que fazemos reajustos. Claro, a gente vai repassar, porque a gente também tem despesas, mas nós nem gostamos desse reajusto, porque o nosso cliente reclama muito, mas como temos que repassar, a gente está repassando. Mas esperamos que paramos por aqui, porque sempre acontece reajuste, às vezes ainda continua tendo reajuste mais na frente. Nós tivemos esse aumento aí, vamos segurar, só vamos ter mais outro reajuste se acaso a Petrobras vai anunciar outro reajuste. Já faz bem uns 4, 5 meses que não estava tendo reajuste. Esse foi o reajuste que teve há um tempo para cá. E tem aqueles que não concordam com o aumento. Eu acho que a Petrobras, com a quantidade de petróleo que o nosso país produz, apesar de que a maior quantidade que a gente produz, é gasolina ainda. E o que a gente mais utiliza é diesel, porque o principal meio de transporte nosso hoje no Brasil é diesel. E o Brasil exporta gasolina a preço de banana e para a gente aqui eles vendem caro e misturam com etanol ainda. Lá para fora manda barato e aqui vende. E pura, pura. E a gente mistura com etanol ainda. E o preciado. Pois é, daí não sei, né? A população acho que tem que... Eu sou contra a greve, essas coisaradas, mas eu acho que elas têm que rendificar, né?